A economia brasileira está sob forte criticismo de economistas estrangeiros e da imprensa especializada. Eu sou Luciene Miranda, com o São Paulo Direct do Cascope. E nosso convidado de hoje é o economista Roberto Luiz Troster. Qual é a sua opinião sobre essa capa da The Economist? Isso mostra que o país está seguindo a direção errada, que o crescimento será mais lento, a inflação será alta e haverá alta desvalorização. A capa mostra os problemas e passa uma imagem de que o país tenha parado de buscar soluções. Mas definitivamente há soluções. Você acredita que os estrangeiros criticam muito a nossa economia? Será que eles estão certos? Os mercados são sempre cíclicos. O Brasil não é um paraíso nem um inferno. É um país regular, no meio termo. Há vários ajustes a serem feitos. Alguns já estão em processo e outros estão sendo adiados. Essa é uma das partes ruins. Em segundo lugar, o Brasil é um país muito míope. Eles estão fazendo planos apenas para esse ano e não estão considerando as perspectivas para os próximos anos. O que você pensa sobre a dificuldade de diálogo entre o governo e o Congresso? Isso é um problema, mas o Brasil tem instituições muito fortes e isso será superado. O governo está enfrentando seis crises simultaneamente. A inflação, a dívida pública, o diálogo político com o Congresso, a Petrobras, a eletricidade e o crédito. É preciso reestruturar completamente a política econômica. Se conseguirmos isso, o Congresso irá apoiar a presidente, pois o país é mais importante do que os interesses políticos partidários. Quais são os ajustes necessários para a economia? No curto prazo, é preciso frear a dívida pública. Isso significa cortar as despesas, aumentar os impostos e fazer a economia crescer. No médio e longo prazo, precisamos de reformas. Nós precisamos iniciar uma reforma trabalhista, pois a lei trabalhista atual é de 1930. Também é preciso reformar as leis de câmbio. É preciso modernizar a estrutura institucional do país. Feito isso, o país poderá crescer mais rapidamente. Qual o que você pensa sobre o desempenho do ministro da Fazenda? Ele é muito bom. Ele já foi secretário do Tesouro e fez um bom trabalho. Ele fez um ajuste parecido com o necessário atualmente. Com ou sem o apoio do Congresso, ele está fazendo um bom trabalho. E o desempenho do Banco Central? Ainda é um pouco dovish. A postura precisa ser mais hawkish e o desempenho mais rápido. Talvez a taxa básica chegue a 13,5%. E alguns já preveem 14% para este ano. Uma projeção que mostra as taxas de juros aumentando a inflação. Mas para o próximo ano, a previsão indica a estabilização dos preços e queda das taxas de juros. Será que 2016 será melhor? Sim, 2017 será melhor do que 2016. E 2018 será ainda melhor. Roberto Luiz Troster, obrigada pela participação. Obrigado. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV. Tchau, tchau. 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 Obrigado.